O governo da Rússia, Vladimir Putin, sugere que o Brasil, a China e também a Índia façam parte de uma negociação de paz entre Rússia e Ucrânia. Nós temos que, em boa medida, é impossível nós não lembrarmos do BRICS, que é um econômico que se refere justamente a tais países, além da África do Sul e também, claro, da própria Rússia. Então, seria uma espécie de paz do BRICS. O detalhe é que, para a última cúpula do BRICS, no caso, na África do Sul, nós temos a figura do Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e não o Vladimir Putin justamente porque o Putin poderia ser preso na África do Sul em decorrência, conforme sabemos ali, do Tribunal Penal Internacional, no caso, as legislações, o Acordo de Roma, que a África do Sul segue. Curiosamente, entretanto, o Putin viajou para um outro país há alguns dias, que também faz parte do Tribunal Penal Internacional, ou seja, aderiu às leis do Tribunal Penal Internacional, e não prendeu o Putin. É o caso ali da Mongólia, conforme nós observamos aí nas últimas semanas. Enfim, o que colocou em xeque, infelizmente, a legitimidade do Tribunal Internacional, certamente evidenciando a grande mudança de paradigma que vive o atual cenário das relações internacionais. Nós temos aí, então, na foto, justamente os líderes do BRICS, é o caso do Lula, do Xi Jinping, do Ramaphosa, e também do Narendra Modi, da Índia. E, por fim, aí a figura, não é, aqui, este indivíduo substituindo o Putin, justamente o Lavrov. Então, nós tivemos uma proposta por parte do Putin de que estes são os países que podem dialogar a paz. Só que é curioso que o Brasil e a China já têm uma proposta de paz, já falaram sobre isso, nós já analisamos aqui, inclusive, e a Índia, por sua vez, recentemente viajou para a Rússia, discutiu com Vladimir Putin, bem como também a Índia viajou para a Ucrânia e se encontrou com o Zelensky. Por sua vez, o Brasil não. O Brasil não tem feito aí esse arco de diálogo a fim de discutir a paz. Pelo contrário, inclusive, nós temos a Ucrânia fazendo críticas bem pesadas ao governo brasileiro em relação à perspectiva segundo a qual o governo do Brasil tem apoiado mais a Rússia do que, eventualmente, a Ucrânia na guerra, certo? Vamos comentar sobre este assunto, mas antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E você que quer aprofundar o seu conhecimento nas questões internacionais, eu te convido a fazer parte da comunidade geopolítica para entender o mundo. Vamos observar, então, aqui que a proposta de paz da Rússia é bastante curiosa, não é? Nós temos que, na proposta de paz da Rússia, e vale destacar que tanto o Brasil e a China, bem como a Ucrânia, tanto quanto a Rússia, ou mesmo ali os debates sobre a paz que houve no território da Suíça recentemente, existem diferentes acordos de paz, diferentes propostas de paz, melhor dizendo, e elas estão totalmente opostas umas à outra. Se nós pegarmos a proposta de paz da Ucrânia, a proposta de paz da Ucrânia fala em, fala no caso, em integridade territorial, ou seja, as regiões onde a Rússia ocupou o seu território, é o caso ali de Luhansk, Donetsk, a região de Kherson, Zaporizh, a própria Crimeia, bem como também o território atual de Kharkiv, parcialmente. Então, são pelo menos seis territórios, seis estados, seis províncias, no caso da Ucrânia, que a Rússia ocupa. E na proposta de paz da Ucrânia, existe a discussão de que não, nós não aceitamos perder os nossos territórios para a Rússia. Por sua vez, a proposta de paz da Rússia advoga justamente de que é importante que a Ucrânia não faça parte de acordos internacionais militares, no caso ali a OTAN, ou mesmo da União Europeia. Em especial, a Rússia não pretende abrir mão dos territórios conquistados. Em especial, Luhansk e Donetsk, e sobretudo estas duas regiões no Dombás, aliás, a guerra tem se dado de modo muito intenso e avanços russos consideráveis na região de Donetsk. Nós temos que o território de Luhansk, basicamente, foi totalmente dominado pela Rússia. Já Donetsk, não, 60% mais ou menos. E a Rússia tem buscado avançar para o interior do território, conquistando vilarejos, pequenas cidades, enfim, e tem como objetivo recente ocupar a região de Pokrovsk, conforme nós até comentamos aqui, que fica mais para o interior, mais ao norte ainda, da região de Luhansk, assim também como Kramatorsk, na região do território também de Donetsk. Enfim, então a Rússia pretende dominar estas duas províncias de maneira total. E no acordo de paz da Rússia, a Rússia pretende que tais territórios sejam reconhecidos como o russo, que é justamente o oposto que pensa a proposta de paz do Zelensky. Enquanto eles não chegarem a um acordo sobre estas posições geográficas, territoriais, não haverá paz, infelizmente. Nós já analisamos aqui todas estas propostas de paz do Brasil, da China, da Ucrânia e também da Rússia, enfim. Então, pessoal, nós temos aí, avançando nas nossas imagens, eu sempre trago para vocês, Brasil, China e Índia são três países que eventualmente têm sido apontados como possíveis intermediadores da paz. Só que, ao mesmo tempo, estes países são compreendidos pela Ucrânia, em especial o Brasil, como sendo aliados da Rússia. Tudo bom? Então, o fato de o Brasil não ter se manifestado de modo mais incisivo contra a guerra, no entendimento da Ucrânia, é uma tomada de posição por parte do Brasil pró-Rússia. Esse é o primeiro ponto importante. Nós temos alguns eventos bem marcantes que evidenciam uma certa distância do Brasil em relação com a Ucrânia. Quando houve o encontro do G7, ainda no Japão, em 2023, e o Brasil não se encontrou com o Zelensky, no caso, o Lula não se encontrou com o Zelensky, o Zelensky apareceu na sala, aquela coisa, toda uma reverência em relação ao Zelensky e o Lula simplesmente nem levantou da cadeira. Enfim, não é que ele deveria levantar, não é disso que eu estou dizendo, mas ele simplesmente pouco fez caso, dando a entender que não havia ninguém de importante na sala. Não é que o Zelensky é importante. Agora, para a proposta do Brasil, se o Brasil pretende realmente, esse é o meu ponto, ser o intermediador da paz, e no caso, o Lula foi eleito sob a perspectiva de que ele traria a paz, o Brasil de volta no mapa do mundo e coisa do gênero, entretanto, ali, o Brasil deu uma fraquejada boa, sob o Lula. Porque, assim, não tem como o Brasil pretender ser o intermediador da paz e sequer ter a, vamos dizer, a humildade de conversar com o Zelensky, porque com o público o Lula conversa sem grandes problemas, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Vai aparecer o pessoal dizendo que eu estou defendendo, não é, a outrânia e blá blá blá, mas não se trata disso, não é. Se trata, simplesmente, de uma coisa óbvia. Se o Brasil pretende ser um negociador de paz, ele tem que dialogar com os países em guerra e não fingir que não é com ele, não é. Com muito esforço, depois de muita diplomacia, o governo do Brasil se encontrou com o governo da Ucrânia, tá certo? Então, o Brasil, de certa maneira, não tem sido um ator internacional que a Ucrânia está disposta a ouvir no atual cenário, tá certo? Justamente por conta de posições do gênero, tudo bem? Inclusive, recentemente, nós tivemos, recentemente, houve uma entrevista do Luciano Huck e tal, com o próprio Zelensky, e o Zelensky justamente disse que o Brasil, por parte do Lula, acaba comprando a narrativa da Rússia, a propaganda da Rússia e coisa do gênero, não é? Então, fica difícil para o Brasil ser um intermediador da paz neste sentido, não é? No caso da China, a China é um país de extrema importância, a China é fundamental para coordenar a questão da paz. Nós temos que, recentemente, o ex-chanceler da Ucrânia, o caso do Dmitry Kuleba, que foi, recentemente, não é, substituído por Andry Sibiga, tudo bom? Então, houve a queda do Kuleba e a ascensão, não é? Tem dois, três dias isso, novo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Nós vemos aí, inclusive, o Kuleba, ex-ministro das Relações Exteriores da, no caso da Ucrânia, se encontrando com o ministro das Relações Exteriores da China, o Wang Wing, tudo certo? Então, nós tivemos um movimento importante por parte da Ucrânia junto à China a fim de discutir paz, tudo bem? Porém, nada avançou, nada de concreto, não há um plano apresentado de que os caminhos para a paz devem ser estes ou aqueles, tudo bem? Só indicou, de certa maneira, uma espécie de disposição da Ucrânia em discutir a paz. Então, a viagem aí do Kuleba tem coisa de seis semanas para a China, mostrou uma disposição pela paz e foi importante. Agora, é impossível nós chegarmos à paz entre Rússia e Ucrânia se nós não incluirmos a China, pelo menos este é um entendimento importante, uma vez que, se, por um lado, a Ucrânia tem como aliado os Estados Unidos, a OTAN e a União Europeia e assim por diante, Por outro lado, o entendimento é de que a China é um importante player na política global e seria um aliado importante da Rússia. Então, haveria uma espécie de equilíbrio nessa balança de poder, nesse tabuleiro político tal. Mesmo porque, quando nós olhamos outro agente que tentou debater a paz de maneira bem incisiva, é o caso aí do Victor Urban. Victor Urban fez algumas viagens importantes, enquanto presidente da União Europeia, conforme nós observamos, ele viajou primeiro para a Ucrânia, depois o Urban viajou para a Rússia, a fim de discutir uma proposta de paz entre, no caso, a Rússia e a Ucrânia. E, em terceiro lugar, o Urban viajou para a China, talvez pela proximidade geográfica, por conta de que ele também foi para os Estados Unidos e, nos Estados Unidos, ele se encontrou especialmente com o Donald Trump. Naquele cenário, o Donald Trump era o principal candidato à presidência, até porque tudo indicava que ele venceria o Biden. Com a saída do Biden, o cenário mudou um pouco, então a Kamala Harris ainda não definiu-se enquanto presidente nas pesquisas e tal, mas ela obteve ali algumas vantagens em termos de pesquisa, tudo bem? Então, no caso, o Victor Urban também foi para a China, tá certo? A fim de discutir com a China um possível diálogo para a paz entre o Rússia e o Kahn. Ou seja, o entendimento é que a China, em decorrência da importância que tem, da presença econômica e assim por diante, é um país que não pode ser descartado quando o assunto é a paz, tá certo? Então, o Brasil e a China, inclusive, têm um acordo, não é? Ou melhor, apresentam uma proposta de paz, conforme nós sabemos. Nós até podemos observar aqui os seis pontos da proposta de paz que há entre o Brasil e a China, tá certo? Então, até nós já observamos isso daqui, tá certo? Proposta de paz Brasil e China, que a ONU, de certa maneira, endossou. Nós vemos aí um dos pontos da proposta de paz do Brasil. As duas partes, etc e tal, não expansão do campo de batalha, que é o que não tem acontecido. As novidades, a gente pode pensar dois cenários. A ONU envolve tanto a região de Kursk, bem como também a região de Donetsk, conforme nós comentamos, né? Então, Donetsk. Então, o que acontece? A guerra expandiu para Kursk, a guerra expandiu mais ainda para o interior de Donetsk, ou seja, a guerra tem expandido. Então, a proposta do Brasil e da China até aqui não foi ouvida no primeiro ponto. Segundo, o diálogo e negociação. Então, nós vemos que tanto a China, desculpa, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, simplesmente, os dois governantes nem se reconhecem enquanto tal. Pelo menos, estas são as declarações de que, ah, eu não reconheço o Zelensky porque ele foi eleito, ele usurpou o poder na visão da Rússia. A mesma coisa, o Zelensky diz que o Putin simplesmente vence as eleições porque concorre sozinho e coisa do gênero. Então, diálogo e negociação não houve, certo? A assistência humanitária. Nós temos, infelizmente, o tempo todo, alvos civis que são atingidos. Do lado da Ucrânia, recentemente, em Poutava, a gente assistiu ali alvos civis. E, lamentavelmente, em Lviv, tá certo? Inclusive, com a morte de crianças, três filhas de um mesmo casal junto com a esposa do indivíduo, lamentavelmente morreram. Tudo bem? E a questão humanitária do lado da Rússia também é bem difícil, atingindo, muitas vezes, infelizmente, alvos civis, tá certo? Então, olha só, as propostas, a proposta do Brasil e da China, ela não tem sido ouvida, digamos assim, pela Rússia e pela Ucrânia. Quando olhamos o quarto ponto aqui, o não uso de armas militares, no caso, armas de destruição em massa, não é? Armas nucleares e assim por diante. E isso aqui, por enquanto, graças a Deus, não avançou. Então, ok. O sexto ponto, ok? Questão nuclear. Ataques contra usinas nucleares ou instalações nucleares pacíficas devem ser rejeitados. Olha, a gente assiste, sim, infelizmente, 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 repito, né? Infelizmente, usinas nucleares no fronte, ali no meio do... Recentemente, nós vimos fogo na usina nuclear do território de Zaporizhia. A Rússia acusando a Ucrânia de fazer ataques contra a usina nuclear na região de Kursk. Então, isso aqui é um problema imenso. E a questão da não destruição da infraestrutura. Aí, nós temos a Ucrânia o tempo todo destruindo a infraestrutura da Rússia, especialmente geração de energia e campos de petróleo e assim por diante, né? Então, de todos os pontos aí, propostos de paz da China com o Brasil, simplesmente nenhum deles tem sido levados adiante da guerra, né? Enfim. Agora, a outra figura importante aqui, segundo o Putin, é a Índia, né? Então, a Índia é um país que também deve estar coordenando a paz. A Índia talvez seja o país mais dinâmico, digamos assim. No caso, a China tem importância geopolítica, inquestionável, tá certo? Uma vez que é a segunda maior economia do mundo hoje e assim por diante, né? Agora, por sua vez, a importância da Índia é que é um país bastante versátil, digamos. Isto porque, não é? A Índia é um país que tem bom trânsito junto às questões internacionais. Mesmo porque, quando nós olhamos a realidade da geopolítica da Índia, a Índia tem uma rivalidade com a China, conforme sabemos, uma disputa fronteiriça, territorial importante, inclusive uma guerra entre os dois em 2020, tá certo? Na região do teto do mundo, conforme nós sabemos, enfim. Mas a Índia, apesar da rivalidade que tem com a China, a Índia participa de algumas organizações multilaterais com a China, tá certo? A mais notável, talvez, pra nós, aqui, seja o próprio BRICS. Uma vez que o BRICS pretende, conforme nós observamos aí, se transformar numa espécie de novo paradigma das relações internacionais e tem se mostrado, ou pretende se mostrar como uma espécie de alternativa ao poderio dos G7, dos Estados Unidos e assim por diante, não é? Enfim, então nós temos a Índia sendo o principal país dentre esses que consegue estar, digamos assim, em boa medida, dialogando com a Rússia, até porque a Índia faz parte do BRICS junto com a Rússia, bem como a Organização para a Cooperação de Hangai, por exemplo, não é? Mas, ao mesmo tempo, a Índia é um país que tem boas relações com o Brasil, tem boas relações com os Estados Unidos e não tem relações ruins com a Ucrânia, necessariamente, tudo bem? Então, a Índia é um país que, de certa maneira, é o que tem maior circulação, digamos, dentro ali dos ou das instituições do mundo oriental, digamos assim, e do mundo ocidental, se é que nós podemos reduzir o mundo dessa maneira, não é? Claro, né? Mas dá pra entender. Tanto é que nós tivemos a visita do Narendra Modi à Rússia, a coisa de seis, sete semanas, para discutir diversos assuntos da política e um deles foi justamente a paz, tudo bem? Houve uma crítica pesada por parte da Ucrânia em relação à Índia, mas passou algumas semanas e, há uma semana e meia, ou menos até, a Índia também, no caso do Narendra Modi, se encontrou com o Zelensky, tá certo? Então, nós temos um governo que realmente tem feito uma ponte ali, entre os dois lados na guerra. Então, é um país mais gabaritado, pelo menos entre o Brasil e a China, para o diálogo com a paz, mesmo porque este país é respeitado de maneira parecida, não é? Até igual, tanto pela Ucrânia, bem como pela Rússia, diferentemente da China, tudo bem? E diferentemente do Brasil. Os Zelensky, conforme nós vimos, não têm ido muito bem com as posições que o governo do Brasil tem tomado, tá certo? E, mesmo ainda, se nós observarmos, além da Índia fazer parte de instituições que envolvem a Rússia, o BRICS, conforme nós mencionamos, a Índia também faz parte aqui de uma outra organização, que é uma organização de segurança, não é? De defesa. De defesa e segurança. Esta organização é justamente por conta da possível expansão da China nesta região aí, da Ásia, do Sudeste Asiático e assim por diante. Então, há uma organização chamada Quad, nós já falamos sobre esta organização aqui, que envolve a Índia, a Austrália, inclusive a Austrália vai desenvolver o AUKUS, não é? Junto com os Estados Unidos e o Reino Unido, que é uma aliança militar também importante, não é? E com o Japão, no caso aqui, ó, Índia. Índia, Japão, Austrália. Países que são opostos hoje em dia à China, tá certo? E, no caso ainda, os Estados Unidos. Então, nós temos que os Estados Unidos participam com a Índia de uma organização de defesa e segurança, justamente no âmbito das disputas geopolíticas da Ásia, envolvendo a expansão, o crescimento e a importância que a China tem ganho nos últimos anos na região lá do Pacífico, enfim. Então, a Índia é um país que, de certa maneira, vou reiterar, tem uma geopolítica importante e uma presença, digamos assim, de modo mais considerável dos dois lados do conflito. Acho que deu pra entender, espero que sim. Se você chegou até aqui, eu reitero você, deixa o like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Será que a Ucrânia vai aceitar que o Brasil, a China e a Índia intermediam a paz? Vamos continuar observando. Tomara que sim. Tomara que haja paz. Se você chegou até aqui, eu reitero, deixa o like, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica para entender o mundo. Até mais. Tchau, pessoal.